Salve, salve, galera! Professor Danilo por aqui. No Papo Start de hoje, eu quero trazer para você algumas recomendações sobre estudar online, estudar à distância. Se você se interessa pelo assunto, se liga aí! Muito bem! Hoje, os estudos mudaram a sua maneira de ser. É muito comum você fazer cursos à distância, seja uma graduação, uma pós-graduação, como a própria EAD Unicesumar nos oferece, seja também cursos diversos, cursos livres, cursos de curta duração, como também a EAD Unicesumar nos oferece, através de uma plataforma bem legal, que eu deixo o convite para você conhecer, que é o Universo EAD. Mas, enfim, inúmeras outras plataformas são encontradas na internet. As pessoas, hoje em dia, têm buscado formação através da internet, por conta dos inúmeros benefícios que a tecnologia nos permite utilizar. A flexibilidade de horários, evitar o trânsito, o deslocamento, até você chegar em uma escola, em uma faculdade para fazer o seu curso, são inúmeras as opções que nós temos, são inúmeras as justificativas que nós temos para poder fazer a escolha de um curso à distância. Mas, eu quero elencar com você três pontos importantes do comportamento das pessoas que estudam à distância. Se você já é um aluno de cursos online, um aluno de graduação à distância, ou se você pretende se tornar um aluno, são os três pontos que eu quero que você fique atento para que você possa se organizar melhor e tirar o melhor proveito que essa tecnologia tem para te oferecer. Então, vamos a eles. O primeiro ponto. Aproveite tudo que aquela plataforma tem para te ofertar. Quando nós falamos em tecnologia, a tecnologia nos abre horizontes. Dessa maneira, aproveitar o que a tecnologia tem para nos oferecer é algo muito importante. Se a plataforma te oferece a possibilidade de assistir vídeos, assista. Se ela te oferece e-books, utilize. Se ela te oferece fóruns de discussão, aproveite os fóruns de discussão. Justamente porque a construção do conhecimento pode estar nas várias frentes que aquela plataforma te oferta. Dessa maneira, você vai tirar o melhor proveito de cada pecinha que toda essa tecnologia poderá te oferir. Segunda dica. Se nós não tivermos foco ao estudar à distância, nós vamos nos deparar com inúmeras situações que vão desviar os nossos olhares para fazer outras coisas. Você tem a oportunidade de estudar na sua casa quando você faz um curso à distância. Mas lá na sua casa você tem a televisão, a série da Netflix, o jogo de futebol, o seu filho, a sua filha, que vai demandar a sua atenção. Situações do nosso cotidiano que eu também passo por elas e que demandam a nossa atenção. Dessa maneira, é importante você ter foco no momento em que for estudar. Se concentrar exatamente, seja naquela meia hora ou naquela uma hora que você separou naquele dia, e se concentrar especificamente nisso. Dessa maneira, você vai tirar o melhor proveito do seu tempo. E a terceira e última dica. Disciplina. Quando nós falamos em flexibilidade dentro de cursos online, dentro da educação à distância, ela precisa vir carregada com disciplina. Ter flexibilidade não significa você não fazer as coisas ou fazer de qualquer jeito. Não. É você fazer dentro da sua possibilidade, de acordo com os seus horários. Mas é preciso se disciplinar, separar o seu horário de estudo, separar o seu momento de pesquisa, o seu momento de leitura, e manter isso dentro da sua rotina semanal. Dessa forma, você vai tirar o melhor proveito de tudo que a tecnologia da educação à distância tem para te oferecer. Lembrando que a tecnologia inserida em um curso de educação à distância é o meio para levar a educação. E não é o fim. A tecnologia não é a finalidade de um curso online ou de um curso de educação à distância. A finalidade é proporcionar uma boa formação para você, que é aluno ou que será aluno. Então, tirar o melhor proveito dela é a melhor coisa que você tem a fazer. Se você gostou desse nosso bate-papo, se inscreva no canal, ative o sininho, aí na EAD Unicesumar, no canal do Professor Danilo dentro do YouTube, também na TV Unicesumar e nas demais plataformas sociais. Deixe o seu comentário, compartilhe, mande suas sugestões de assunto para que nós possamos produzir conteúdo de acordo com a sua necessidade. Sempre será uma alegria poder conversar com você aqui no Papo Start. A gente se vê na próxima. Um abraço. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri